Caruaru Motofesta aqui no Pátio de Eventos, cobertura do canal Interior TV, trazendo tudo pra você, transmitindo ao vivo essa super festa aqui no Pátio de Eventos. Nosso patrocinador em nome da Ciclo, Clube de Benefícios e Assistência 24 Horas, Farmácia Padre Cícero, Organização do Amigo Elson e da Amiga Fabiana, Panificadora Nova Paulista, mais nova e moderna, Panificadora de Altinho, também tem a Panificadora Nossa Senhora de Fátima, próximo à rodoviária, Amigo Celso Fashion, da Barbearia Fashion, próximo à rodoviária, Amigo André Motos de Altinho, André Motos era pra estar aqui, participando aqui desse evento de motos. Olha só isso mesmo, ah! E aí o Brasil é o nome dele, meu carinho! Vai o Blue Brice! Blue Brice é a bicha! E aí! Interior TV, transmitindo todos os eventos aqui em toda a região. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos. Comente os vídeos, compartilhe, dê o like, deixe o joinha aqui para fortalecer o nosso canal. Aí as lindas manobras acrobacias dos... E dia 28 de outubro, estaremos fazendo a grande cobertura de um grande evento, o primeiro encontro de talentos. Será um festival de ritmos, um encontro aí dos valores da terra, fazendo uma grande festa lá no salão do amigo Eric Cabeção, no sininho de costeiras de Altinho. Uma realização da TV interior do amigo Eric Cabeção. Vai ser uma grande festa, você não pode perder. Terá transporte para todos, lá será grátis a entrada para mulheres. Uma super festa pra você com várias atrações. Terá equipe de segurança, uma festa super organizada. Vai ser muito bom! E aqui acompanhando o Caruaru Motofest no parque de eventos, Luiz Lula Gonzaga recebendo aí pessoas de todos os lugares. Pessoas apaixonadas pelo esporte, competidores de tantos lugares, de outros estados, de várias cidades. Pessoas apaixonadas pelo esporte, competidores de tantos lugares, de outras cidades. Pessoas apaixonadas pelo esporte, competidores de tantos lugares, de outras cidades. Interior, TV do interior transmitindo tudo para você. E deixe um like aí amigos, nos ajude aí o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, é grátis. Deixe um like, compartilhe aí, dê um like e deixe um joinha aí. Nos ajude o nosso canal aí. Trazendo lindos vídeos para você, transmitindo, cobrindo todos os eventos de toda a região. Com apoio aí do nosso patrocinador A Círculo Clube de Benefícios Assistência 24 horas Faça a proteção do seu carro Sua moto, proteja seu carro Proteja sua moto Proteja o seu veículo Um show de acrobacias Aqui dos Pilotos de moto O Motofest em Caruaru, Pernambuco No pátio de eventos Uma super festa pra vocês Olha o Joana Juninho vem aí Olha as duas ferras Tem nome de Lândio Motos Munganga Motoclube Tamo junto Caruaru, Pernambuco Olha o Juninho Olha o Juninho no BBS Um bate palma pra eles Galera Olha o Juninho no BBS Um bate palma pra eles Olha o Juninho no BBS Um bate palma pra eles Ano Olha o Juninho conoce Juninho Juninho na Vž Maracani Pernambuco Apocalhope Música Olha o Juninho não tem nada Olha o Juninho no BBS Cara, você já viu isso, rapaz? Que coisa impressionante aqui! Olha o fogo no asfalto! Será que você está queimando tudo? Vem, João Rosa! Prepara! Chega na velocidade! Olha só isso mesmo! Olha o Globo Brás! Globo Brás da ficha! Isso é Caruero que vai derrubar! Caruero vai derrubar! Vem, Bruno! Vai, Bruno! Vem, 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 Bruno! interior web tv transmitindo esse super evento para você aqui em caruaru no pátio de eventos o caruaru motofest rapaz incrível movimentos incríveis especial fazem aí nas motos de arrepiar aqui eu vou sortear que o joelho firma vem aqui para a barraca e dando apoio ao nosso canal andré motos de altinho também nos apoiando a ciclo clube de benefícios assistência 24 horas faça a proteção do seu carro ou sua moto proteja o seu carro a sua moto farmácia padre cícero em altinho organização do amigo elson e da amiga fabiana com todos os tipos de medicamentos aceitando todos os tipos de cartões de crédito o dinheiro o e dia 28 de outubro estaremos fazendo a cobertura de uma grande festa lá no salão o parque salão do amigo el cabeção no sítio porteiras de altinho em interior web tv transmitindo ao vivo aqui o caruaru motofest no parque de eventos uma grande festa em nome dos nossos apoiadores a ciclo clube de benefícios assistência 24 horas faça a proteção do seu carro ou sua moto o caruaru motofest Oh, Rihanna, pode vir pra cá Olha a Rihanna Achamos o nosso corajoso Ah, rapaz, o caminho final com o Rihanna É mesmo que tá sozinho Arruba aí, outro Arruba, o que é esse? É os amantes do esporte, motofest, motocross Participando aqui deste festival, fazendo a festa Amigo André Motos e Altinho, patrocinador do nosso canal Barbearia Fashion, do amigo Celso Fashion, em Altinho, Pernambuco Panificadora Nova Paulista, mais nova e moderna Panificadora de Altinho, Pernambuco Ciclo Clube de Benefícios, assistência 24 horas Faça a proteção do seu carro ou seu moto Nosso patrocinador oficial Também tem a panificadora Nossa Senhora de Fátima Próxima rodoviária de Altinho Organização do Juscelino Caetano Abração para o amigo Elson Amiga Fabiana aí da farmácia Padre Cícero, cuidando de sua saúde Com todos os tipos de medicamentos Aceitando pix, cartões de crédito Todos os tipos de cartões Uma festa muito bonita, uma grande festa aqui em Caruaru No Pátio de Eventos Nesse final de tarde de sábado é o terceiro dia Caruaru Motofeste Fátima Rovão Motofeste Olha a bicha! Olha o Batuco no bravado! O Batuco é o Batuco! Ei galera! O melhor título da galera! Vai de palma pra eles! Caruaru! Olha o joelho! Tem que ir respeitando! Interior TV na cobertura do Motovest Aqui no pátio de eventos em Caruaru Olha os anjos fechados! Vai de palma pra eles! Vai de palma pra eles! Vai! Um! Um! Ele vai de palma pra eles! Um! 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 Vou fazer o risco, vou me arriscar aqui no meio Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista Vai na Série 1 na pista Vai na Série 1 na pista Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Vai na Série 1 na pista, bate palma pra eles, galera Bruno, traz a briga do braga bicha 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 Bruno, traz a briga do braga bicha